A dona Roseni tem problema de visão e sofre com dores na coluna. Hoje ela foi surpreendida com uma nova médica no posto de saúde. A consulta durou cerca de 20 minutos e foi aprovada. Uma médica excelente, tanto é que o que eu pedi para ela, ela passou para mim aqui nas minhas mãos. A nova médica mora em Goiânia e há dois anos tentava entrar no programa. Dessa vez deu certo. Eu me inscrevi principalmente pela estabilidade que o programa oferece e pelo fato de a parte financeira também é bem mais atrativa e com uma carga horária menor do que se a gente exercesse o mesmo papel conveniado pela prefeitura. A doutora Alessandra foi lotada nesta unidade básica de saúde na periferia de Aparecida, um dos locais mais carentes da região metropolitana. Dos novos selecionados no programa Mais Médicos para o município, ela foi a primeira a começar a trabalhar. Outros nove médicos são esperados nos próximos dias, substituindo os profissionais cubanos. Os médicos que atuarão nas unidades básicas de saúde, eles atuam fazendo a atenção básica de saúde dentro da estratégia de saúde da família. Nove dos 202 novos médicos selecionados para o programa estão trabalhando em Goiás. Em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 224 profissionais já estão atendendo a população. Isso representa 2,6% do total de vagas abertas com a saída dos cubanos. Os médicos já estão cumprindo o expediente em 118 municípios de 20 estados brasileiros. A Diene mora perto de um posto de saúde e ficou feliz de saber que agora tem uma médica atendendo no local. Estou muito contente, né? Que já é uma nova oportunidade para a gente, para a gente ver se vai ter essa melhora na área de saúde que a gente está precisando mesmo. A doutora Alessandra também está feliz com a oportunidade. Eu espero que seja um trabalho muito tranquilo e que eu possa contribuir e fazer a diferença aqui para a minha equipe.